Final da Copa Brasil 76, Aldis e Cafuringa, o bairro da torcida colorada, procurando intimidar o seu adversário. Cafuringa fez o cruzamento, de cabeça, o Atlético chegou lá, Toninho Cerezo de cabeça. A bola veio cruzada de bancaria pela direita exatamente aos 30 minutos 40 segundos. O gol marcado pelo zagueiro Vantuir. O gol contra toda a defesa do Internacional, mais alto que todo mundo no cantinho de manga, Roberto Maurinho. Você disse tudo bem, o cruzamento do Cafuringa na fota lá pelo lado direito, a bola veio para a área, pararam os adversários do Internacional. Vantuir, que tinha vindo a auxiliar seus companheiros de ataque, cabeceu certo, mandando a mínima chance para o goleiro manga. Tirou Março, Batista. O Inter chegou lá, Batista sensacional. 28 minutos, 30 segundos, o tio, corte de fora a área, no ângulo, no ângulo de Ortiz, que pulou e não alcançou. O Internacional empata o jogo no estado de Beira-Rui. 45 e 35. Lareu, Tascurinho, Falcão, Tascurinho, Falcão. O Internacional chegou lá, Falcão. A cabeçada de Tascurinho, tem direta no pé de Falcão, aos 45 minutos, 45 segundos. Internacional, ganha a partida, porque não vai mais haver tempo para nada. Falcão, Salvador, Colorado, Roberto. Eu posso garantir que essa jogada, Falcão, Tascurinho, é uma jogada ensaiada. Mais uma vez, Tascurinho, Falcão, Falcão, Tascurinho. Tascurinho, Falcão, Chupão, Batista, no goleiro Ortiz. Está decretada a vitória do Internacional, Falcão, Tascurinho.